E nós somos Youtubers Viris do Rio de Janeiro! Agora vai ser o sorteio dos Youtubers Viris RJ, da Boneca e da Mofaga. Agora todo mundo vai apresentar seu canal. O meu canal é Belo Furbis. O meu é Brincando com Duda. O meu é Dora Dorinha. O meu é Eduardo Ferrão. O meu é Mariane Almeida. O meu é Ana Luí Diversão. O meu é Helena Lira. O meu é Manuzinho Star. O meu é Mundo Dallari. O meu é Diário da Carol. E o meu é Gabriela Adreu. E o seu, qual é? Cor e Diversão. Cor e Diversão. Diversão! Gente, se inscreva! O canal dele é Cor e Diversão Gabriel. Tá bom? Então vamos começar? Foram 544 pessoas que se inscreveram no sorteio. Então aqui a gente coloca o número inicial. Que foram 544 pessoas. E ele vai gerar, porque o primeiro número foi 1, até 544. Então vamos gerar e vamos ver quem ganhou esse sorteio. A vencedora foi a Maria Clara. O número dela era o 198. Parabéns Maria Clara! A Maria Clara, ela comentou no canal da Dora e a gente conferiu e ela cumpriu com todas as regrinhas. Então ela foi a vencedora. Parabéns Maria Clara! Você vai ganhar essa linda almofada e essa linda boneca. É muito fofa, não é? Se você for do Rio de Janeiro, a gente vai entregar pessoalmente. E se você não for, vai chegar na sua casa por SEDEC sem nenhum custo. Obrigada a todos que participaram. Aguardem os próximos sorteios. E você que participou e não ganhou, não fique triste. Haverão outros sorteios e tenho certeza que na próxima você terá mais chances de ganhar. Beijos! Fiquem ligadinhos nos nossos canais que o próximo sorteio vai ser de um tablet. E parabéns Maria Clara! Parabéns Maria Clara! E nós vamos, eu sou bem-vindo Rio de Janeiro! Uhul! Vamos aparecer. Vamos aparecer. Ba-ba-ba-ba! Vamos, eu sou bem-vindo Rio de Janeiro! 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 Pode ir! Gostei, que vai ser aqui para vocês! Vai dar uma papo no meu canal! Então, vamos, 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 vamos... Vamos, 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 vamos! Tchau! E aí